E meus amigos nessa cena vemos que quem fica provocando o jovem Taki é a nossa querida Lulu E até a Kobayashi-san fala para ela parar de ficar atiçando o moleque desse jeito Caso tenha gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e caso queira assistir o anime o nome vai estar na descrição É nóis e tamo junto